Nesse período do ano, o supermercado FAE prepara muita coisa em peixes, inclusive o famoso bacalhau. Nós temos bacalhau em peça, também em postas, desfiado e desfandados. Além disso, você encontra também salmão, medalhão de dourado, cação em cubos, caçonete em posta, pescadinha de todos os jeitos. Centeiro, também dourado, corvina e sardinha. É o supermercado FAE, sempre trazendo o que arde melhor para você e sua família. Siga nas redes sociais, você vai ficar bem informado.